Eu, eu estou tão apaixonado por você, o que quer que você queira fazer, pra mim tá tudo bem, tá maravilhoso, pode contar comigo, pode, pois você me faz sentir tão novinho em folha, e eu quero passar minha vida com você, dizem que desde, garota, desde que ficamos juntos, amar você eternamente, é o que eu preciso, e como preciso, deixe-me ser, aquele pra quem você, vem correndo, eu nunca serei, infiel, pode confiar, viu, menina, vamos, vamos ficar juntos, amando, você quer, quer, os tempos estejam bons ou maus, felizes ou tristes, ah, eu estou tão apaixonado por você, o que for que você quiser fazer, pra mim tá bem, tá ótimo, tá maravilhoso, pode contar comigo, pode contar, pode, quer os tempos estejam bons ou maus, felizes ou tristes, por que, por que algumas pessoas se separam, e depois mudam de direção e fazem as pazes, eu simplesmente não consigo entender, não consigo, você nunca faria isso pra mim, faria menina, ficar por perto de você, é tudo com o que me preocupo, eis o que eu quero que façamos, vamos, nós devemos ficar juntos, amando, você quer, quer, os tempos estejam bons ou maus, felizes ou tristes, vamos lá, vamos, nós devemos ficar juntos, eu quero ficar o tempo todo com você, o tempo todo com você,